Posso viver sem isso. E você? Eu posso sim, companheiro. Então viva com isso, Miguel. Viva com isso. Foi muito bom conhecer você, Robert Rutt. Foi muito perigoso conhecer você, Miguel Payne. Sabe, enquanto você estiver vivo por aí, eu nunca serei o número um. Então, eu vou dizer adeus, Bob. Não. Nada de adeus. Adeus, Miguel.